E aí guys, aqui quem fala é o Aiel, e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo do Blyze Online, trazido aí pela Neowish, pela Steam, seu servidor norte-americano, Tanara, e hoje eu vou estar falando sobre Taming, ou seja, a captura de montarias e pets, como você pode ter sua montaria ou seu pet lendário, que é o último nível. Só pra deixar claro, eu não sou nenhum especialista, mas como muita gente tem me perguntado como é que faz, eu vou estar passando aqui todos os detalhes necessários pra você conseguir sua montaria de forma... não simples, né? Porque não é um sistema simples, mas de forma ok, certo? O vídeo tá sendo baseado no pet do dia 24 de junho, certo? Então mudanças posteriores a isso não estarão inclusas nesse vídeo, então é bem dizer isso. Tá, antes de mais nada, eu quero explicar um pouco do sistema de montarias e de pets, certo? Ao apertar L do seu teclado, você vai se deparar com essa tela de companions, certo? Nela você vai poder visualizar todos os seus grounds, suas bestas grounds, suas bestas flying e suas bestas pets. Cada um funciona de uma forma diferente. Ground é terrestre, flying é voadora e pet é companheiro, né? As bestas, os companions têm vários níveis, tem ele da cor verde, azul, roxo e o lendário que é um laranja, certo? A mesma coisa pra pets e possivelmente a mesma coisa pra flying, que ainda não foi implantado no sistema. Como é que funciona um sistema de companions, né? Quando você captura um monstro, usando um item chamado theme scroll, ele vem pra cá. Tanto pra cá, quanto pra aba de pets. Como é que eu sei que um monstro que eu tô vendo no mapa, ele é pet ou ele é montaria? Quando você clica num adversário, num inimigo, você vai ver isso aqui. Se tiver esse ícone de borboleta, ele é pet. Mas se tiver com ícone de... Esse íconezinho aqui... Esse íconezinho aqui, ele é montaria, certo? Então você vai se basear mais ou menos desse jeito. Aí, ó. Tô vendo aí que tu tá com um lobo gigante que é maior do que a tua própria montaria. É, alguns pets são maiores do que as montarias, dependendo de qual montaria você tá usando. Tá. Explicado isso, vamos entender o sistema primeiro de montaria, certo? Quando você captura a sua montaria, usando esse theme scroll, ele vai vir pra essa aba aqui. E nisso você vai ter essas opções aqui. Ah, mas como é que eu consigo esse theme scroll aí? Se você for da profissão de enchanting, você consegue craftar esses... 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 Esses themes, né? Esses themes scroll aqui na aba de companion, certo? Tem vários níveis. Tem um de nível abaixo do level 15, ou seja, monstros. Ou... É... De level 15 abaixo, você consegue usar esse pet, esse... Esse... Esse também aqui pra capturar eles. É... Ah, mas tem diferença se eu usar um melhor, como por exemplo, esse normal aqui, Que é de level 35 pra capturar um de level 15. Não, não tem diferença. Você só vai estar sendo meio besta, né? Porque você vai estar usando um bagulho de nível superior pra capturar um monstro que... Na teoria não precisaria. Mas assim... É... No atual patch do jogo... É... Compensa muito mais você fazer o de level 45, que é esse aqui. Porque ele não pede, no caso, as pedrinhas. Mas, caso você queira usar as pedrinhas e não esse... Urimon Light Powder, que é o seu... Seu bem prazer, certo? É... Certo. Explicado como você grafita, né? Como você faz. Você vai ter... No caso, eu tenho aqui... Os meus high level Thomas Crow, que são pra... Inimigos de level 45, menos. Certo? Ou seja, o atual patch que a gente tá, os monstros são abaixo do level 45, 46, por aí. Então, dá pra usar tranquilo. É... Ah, Maiel. Mas, tipo... Tu tinha falado aí do teu lobo. É. Eu tenho um vídeo já no canal falando como pegar esse pet de lobo. É... Ele é um monstro elito. Lobo, não. Todo mundo reclama. Isso é uma fox, certo? Uma raposa. Essa raposa aí. Eu tenho um vídeo só pra você dar uma procurada aí no canal, que você vai ver como pegar esse pet aí. Ele é um monstro elito. Então, por isso, do tamanho dele, isso é absurdo. Não sei confirmar se todos os elitos são grandes assim, mas... Enfim. É... É... Dito isso, vamos entender aqui as opções que você tem ao abrir o L e ver tanto o seu pet quanto a sua coisa aqui. É... Vamos lá. É... Tem um enxante. Como é que funciona esse enxante? Eu tenho essa minha montaria, certo? Ela tá... Ela tá level 3, certo? O enxante, ele serve pra evoluir o nível do meu bicho. Normalmente, se você utilizar do seu pet, ou da sua montaria, de mesmo tipo, ou seja, eles aqui são iguais, ele vai dar mais XP, certo? E assim sucessivamente. Você clica aqui, ó. Ah, botei um, vou botar outro. Ele vai aumentando aqui o nível. Ou também, eu posso também botar os upgrades aqui pra aumentar ainda mais a XP que ele pode dar, certo? É... É... E o upgrade? Upgrade, como é que funciona? É... Eu posso colocar... Hum... Qualquer coisa aqui pra tentar dar upgrade. Só que repare que... Se eu boto esse aqui, que não é da mesma família, ou seja, não é o mesmo, ele dá 5%. Se eu botar esse, eu vou botar esse, ele deu 15%, ou seja, deu bastante. Você também tem como usar os itens, né, os itens subjacentes pra dar upgrade no seu... Na sua montaria, né? É... Como é que funciona? Esse aqui, ele é a proteção. Ou seja, se falhar, eu não perco o item que eu usei pra evoluir, ou seja, é esse aqui. E esse aqui é pra aumentar a chance, certo? Aí, ó, mas como é que eu consigo esses itens? Na loja de... Especial Shopping. Especial Comit Shopping. Se você clicar aqui, você vai poder visualizar... Hum... Essa linha aqui. Certo? Ele aqui. E nisso tem dos níveis diferentes, certo? Tanto pra o verde, certo? Aí tem pro azul, e tem pro roxo. A mesma coisa pros outros. Então, tem os custos aqui. Então, no Jump Point, você consegue farmar com conteúdo de grupo e em Monster Hunting, certo? Dito isso, voltando pra cá. Por causa do upgrade, o Awaken Ability, ele serve pra... Ele serve... Ah, sim. Só um detalhe. Quando você utiliza o upgrade, você vai tá... Como é que eu faço pra dar realmente o upgrade? Eu tenho essa montaria. Ela tá level 3, certo? Eu posso tentar dar upgrade nela, usando essa montaria level 2. Só que não é interessante. Por que não é interessante? É sempre bom você deixar essa montaria que você deseja dar upgrade no nível máximo dela. Ou seja, na qualidade verde, o nível máximo é nível 10. Então, você deixa ela nível 10. E utiliza qualquer outra montaria de level inferior ao dela, da mesma cor, pra dar upgrade. Ou seja, se ela é level 10, eu posso utilizar de 1 a 9 ou de 1 a 10 pra dar upgrade. Quando você clica em dar upgrade, ele vai ter essa chance. Do jeito que tá aqui, eu não consigo. Tá vendo? Não dá. Porque realmente ele precisa estar level 10 pra eu conseguir fazer isso. Um exemplo. Aqui daqui eu não vou conseguir. Isso. Aqui eu não vou conseguir, eu acho. Mas se eu quiser aqui, ó. Não funciona, tá vendo? Porque ela não é da mesma qualidade que esse aqui, que é um roxo. Então, ficou um pouco complicado. Mas, eu vou dar um exemplo e vou mostrar no vídeo também pra vocês entenderem. Mas esse tem que tá nível 10. E esse aqui pode tá qualquer nível. O azul, como é que faz? O azul, o nível máximo é nível 30. Então, tem que ser ele nível 30, usando um nível 10 azul, da mesma cor. E assim vai. Aí, ó. Mas o que é que eu ganho quando eu dou upgrade? Além dele evoluir de cor, né? E poder pegar mais níveis e consequentemente aumentar a stamina, a velocidade e outras coisas. Ele ganha as habilidades. Como assim, aí, ó. Essas habilidades? Se você clica aqui, skill change, você vai poder trocar as habilidades que ele ganha ao evoluindo. Uma montaria, um pet, ele só ganha habilidade quando ele vai dando upgrade. Ou seja, o verde ele não tem, porque ele não é a base. O azul, ele já tem uma. O roxo, ele tem duas. E o lendário, ele tem três. Aí, ó. Mas eu tô vendo aí que eu não tô entendendo muito bem. Se você clica aqui em skill change, você vai ver... Você pode clicar aqui pra você ver quais skills que ele pode adquirir. E se você reparar aqui, ó. Ele tem essas três skills que são iguais, só que de grades diferentes. Ou seja, essa aqui é baixa, essa aqui é moderada e essa aqui é superior. Se você for ver, ó. Essa aqui aumenta 10% da move speed dele. Essa aqui aumenta 20% e aqui aumenta 40%. Então, é sorte, certo? É sorte. Não dá pra saber como coisar. E se você descer aqui, você vê os outros, né? Então, você pode adquirir elas conforme você vai dando upgrade nas suas montarias ou patches. Aí, ó. Mas como é que eu faço, já que tu falou aí skill change, como é que eu faço pra usar isso aqui? Também no corrente especial shop. Você consegue ver aqui, ó. Tanto aqui, o 7200 coisa, quanto aqui, o 7200 também. Então, dá pra ser adquirido dessa forma. Quando você der, ele vai trocar todas. Não é só uma, certo? Então, você tem que ter cuidado com isso. Ah, beleza. Voltando pro upgrade. Quando você tenta dar upgrade, você vai consumir um upgrade atento, certo? Se falhar ou se der sucesso, ele vai gastar um, certo? Então, é sorte. Você viu ali que tem as porcentagens. Então, assim, é sorte pra você conseguir dar upgrade nele pra ele evoluir. De azul, roxo e assim vai. Quanto maior o level, menos XP, menos sucesso tem. Então, é um pouco complicado. Mas toda vez que falha, ele aumenta uma porcentagenzinha de sucesso, caso ele realmente falhe. Certo. Awakening Ability. Quando você pensa em Awakening Ability, ele vai consumir desse potencial Awakening. O que é que ele faz? Dependendo do item que você for usar aqui, você vai estar dando mais upgrade atento pra ele. Ou seja, se eu deixo esse, um exemplo. Aqui, eu tenho um com quatro. Quatro atento. Se eu dou um Awakening Ability nele, certo? Porque eu tenho como dar, porque tá em dois. Se eu usar esse item aqui, eu vou aumentar mais um upgrade pra um número aqui. Pra eu poder ficar tentando. E assim vai. Eu tenho um de qualidade verde. Tem esse aqui que aumenta dois, que é de qualidade azul. E tem esse aqui que é roxo, que é de qualidade roxo. Então, ele vai estar aumentando três. Creio eu que eu não esteja enganado, porque é exatamente o que tem dizendo aqui, certo? Ele aumenta a quantidade de upgrade count por potencial, né? Então, acredito que realmente seja isso. Mas, esse sistema, por enquanto, ele tá aqui, mas esses itens não tem como ser feito. Por enquanto. Certo? Então, não sei futuramente se eles vão mudar isso. É... Beleza. Skill Change, como eu já falei, e o Energy Recovery, é só pra recuperar a estamina, a Energy dele. Ou seja, eu tenho esse pet aqui azul, que ele tá quase sem. Então, não dá pra invocar. Você bota aqui Energy... Ah, vou dar isso aqui de... Recupera 400 de Energy. E pá, recupera. Daí você pode, consequentemente, invocar ele novamente. Beleza? Certo. O assunto foco do vídeo era pra você entender esse sistema. E agora a gente vai pro principal, né? Como eu ter o meu pet lendário ou montaria lendária. Beleza? Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo, é... Na descrição dele vai ter um site, certo? Um site em japonês e outro americano. Esses sites são sites de base do jogo. Onde eles vão ter uma lista das montarias lendárias que você pode conseguir. E quais as montarias de base que evoluindo ao decorrer do jogo. Por exemplo, eu tenho esse tigre aqui. Esse leão, quer dizer. Esse leão é um roxo, certo? É um leão roxo. Deixa eu só... Ele tá com visual aqui. É só pra você ver. É realmente um leão. Ok, né? Deu uma bugadinha. Bug gráfico. E agora eu não montei no nada. Meu senhor. Nossa senhora. Vai entender, né? Pronto. Aí ele resolveu aparecer. Ele tem essa habilidade aí de ficar invisível. Sacanagem. Pronto. Eu tenho esse leão. E ele já tá na qualidade roxa. E se vocês forem ver aqui. Eu tenho diversos outros leões. Porque esse foi a montaria que eu escolhi pra evoluir. Pra se transformar num lendário. Certo? No site você vai conseguir ver qual é... No qual ele se transforma. Então, um leão de fogo. Tá. E beleza, Ariel. Como é que tu vai fazer pra ter um lendário? Primeiro de tudo. Só pra você entender. Quando você tenta capturar. A montaria, o pet. Ele pode vir o que a gente chama de 5 estrelas. Ou seja. Se eu vou tentar capturar esse bicho aqui. Certo? Se você for ver, ele tem esses 4 coisas aqui. Que ele cancelou. Que ele rapariga. Eu vou tentar de novo. E nisso, eu tenho como capturar ele. Capturei. Beleza? No que eu capturei. Ele vai vir pro meu... Na interface de compra. De compras. Companions. Ele vai tá aqui. Certo? Quando eu pegar ele. Ele vai vir com a quantidade de Potential. O Pregrade. A Temps. E o Potential Wank. Qual a dica que eu vou dar agora pra você? Faça bastante. Thumb. Scroll. E foque em um tempo. Pra você focar nisso. Certo? Calma aí. Que tão bacana aí. Foque em um tempo pra pegar isso. Quando você focar nisso. Você vai tentar pegar o máximo possível. Do monstro que você vai querer. Por que o máximo possível? Porque assim. Eu tinha falado de 5 estrelas. O que é 5 estrelas? Se vocês virem ali. Quando eu tava capturando. Aparecia 4 bolinhas. O 5 estrelas. Nada mais é do que 5 bolinhas. O que é que isso muda? Além da barrinha. Fica 5. A barrinha verde vai ser menor. Ou seja. A barrinha de acerto vai ser menor. E a velocidade com que ela vai tá passando. Vai ser mais rápida. Eu vou tá demonstrando posteriormente. Pra vocês verem. Se eu consigo exibir. Certo? O que é que eu quero dizer pra vocês. Mas. O que é que ele muda? Esse pet que eu tinha pego aqui. Ele veio. Se eu não me engano. Foi 8. Não lembro. Ele veio em uma qualidade. Level 1. Certo? Quando ele vem 5 estrelas. Ele pode vir. No mínimo. Level 10 verde. Ou azul. Ou já roxo. Certo? Isso tudo no level máximo. Ou seja. Esse pet aqui. Essa montanha aqui. Que eu peguei. Eu não evoluí ela. Dando upgrade. Eu já peguei ela roxa. Certo? E eu simplesmente. Só fiz isso aí. E acertei os 5 estrelas. E veio ela roxa. E ela já veio com essas duas habilidades. Reduzir o tempo de montar. E. É. Aumentar o ângulo de. De escalagem. Certo? Então assim. Ele já veio com esses atributos. Então assim. É. É sorte? É. Só que você também pode contar com a sorte. E também. E dando upgrade. Vamos pra parte prática agora. Certo? Eu tenho. A recomendação que eu dou é você. Pegar. Muitas montarias. E focar nas que tem o máximo de upgrade de attempt. Que é 10. E o máximo de potencial awakening. Que é 2. Eu escolhi esse aqui. O que é que eu vou fazer com ele? Ele tá level 3. Eu preciso deixar ele level 10. Pra eu conseguir dar upgrade nele. Nesse eu vou vir aqui em enchant. E vou usar todos os que não sejam 10. 2. Esse aqui é 6. 1. 8. 0. 8. 1. Eu realmente não quero eles. Porque pra mim não vale a pena. 9. 1. 7. 1. Beleza. Vou dar upgrade. Level 5. Mais upgrade aqui. 9. 0. 5. 0. 10. 1. 9. 0. 7. 1. 8. 8. E isso eu tô evoluindo. Ele tava level 3. Agora já tá level 7. Como eu tenho alguns estoques aqui de 10. 2. Eu não tenho problema de ficar usando. Pronto. E nisso eu vou continuar a Tama. Certo? Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Só pra vocês verem. E no momento que eu encontrar um 5 estrela. Eu vou voltar o vídeo à velocidade normal. Ok? Vamos lá. Ah, outra dica aí. Você vai fazer... Eu tô nesse lugar aqui, certo? Que é onde vem esses leões aqui. Você pode... Se não for um monstro elite. Você pode começar a fazer uma rotação. Certo? Pra você conseguir esses... O monstro que você deseja. E ficar trocando de canal. Pra não ter que ficar esperando o respawn dele. Tipo aqui, ó. Aqui eu esgotei o... As minhas... Não. Esgotei. Não tem um aqui. É... Eu peguei ele aqui. E vou trocar de canal. A dica que eu também dou pra você que estiver capturando. É diminuir o gráfico do jogo. Que aí fica bem melhor pra se fazer. Calma. Depois eu troquei de canal. Já vai ter mais móveis aqui nesse outro canal. Pra eu pegar mais rápido. Ok? Enfim. Acelera aqui. Pronto. É... Eu fiz a rotação aqui de alguns canais. Certo? Então deu pra pegar bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que... Não dei sorte de pegar um 5. Certo? Mas vamos continuar aqui dando... É... Dando os enchantes nele. Os que não forem 10, 2. 8, 2. 9, 2. 10, 1. 9, 1. 5, 1. 10, 0. 1, 8, 1, 8, 1, 8, 0. É... Caso você não tenha nenhum 10, 2 ainda, use os 9. Entendeu? Aí é tranquilo. Beleza. Ok. Deixei ele em level 10. E agora aí é o upgrade. Certo? Os upgrade a gente vai estar usando os de qualquer um. Certo? Pra tentar dar upgrade. Falhou. E nisso, se você percebeu, já consumiu de 9. Falhou. Aí... Vou usar esse aqui. Falhou. 8, 2. Falhou. 10, 0. Falhou. 10, 0. Falhou. Só que nisso é sorte. Como eu disse. Você pode usar os itens ali, mas eu não compenso. Não recomendo. Ah, beleza. Aí ela tá consumindo toda a minha coisa ali. E as porcentagens estão aumentando, mas... Pronto. Gastei tudo. Chegou em 0. E agora? Você provavelmente já deve ter estoque de outro. Já que esse aqui não dá pra fazer mais nada. Você pega. Escolhe outro que você queira. Usa como enchant. Bota o de 10. E já deixa, olha... Ele é level 8. E continua a fazer isso, certo? Até conseguir. Então, essa é a recomendação que eu dou. Tanto pra monstros grounds. Quanto pra monstros pets. Certo? Você faça isso que você vai conseguir não evoluir ele. Certo? Ao decorrer dos upgrade aí. E você pode dar sorte de pegar um 5 estrelas. Eu vou tentar fazer aqui agora. É... O que eu recomendaria pra monstros elite. Monstro elite. Ele vai ter toda uma vida maior e tal. Um detalhe todo ali. É... E nos monstros elite. Se você já é um pouco experiente. Se você já tem. E tiver muita facilidade pra craftar o Stom and Scroll. A recomendação que eu dou é você ficar cancelando o Thumb até conseguir vir um 5 estrelas. Eu vou estar tentando representar aqui agora o que eu quero dizer. Vocês viram, né? Gastei bastante e não veio um 5 estrelas até agora. Vou tentar outra vez aqui nesse. É, não veio. Pronto, guys. É... Não consegui mostrar. Mas desse jeito que eu fiz também funciona. Você vai gastar muito. Vai gastar muito. Já que se você não tiver paciência pra ficar dando upgrade de um por um. Você pode estar tentando fazer isso, certo? E... Funciona bem dizer desse jeito, gente. O vídeo ficou um pouquinho grande. Porque eu tentei explanar da melhor forma possível tudo, certo? Cheguei a consumir todos os meus Thumb and Scroll. Exatamente pra mostrar pra vocês o que era possível e o que não era possível. E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei. É... Esse roxo que eu peguei foi desse jeito. Certo? E... Consegue, certo? Porque vocês foram ver aqui. Olha, ele tá 9-0. Tipo, ó... Esses azuis aqui nenhum eu peguei. Ele já veio... Eu tive que dar upgrade. Se vocês for ver, ó... 6-2. 4-2. 4-2. Então, assim... É... Eu gastei tentativas pra deixar ele azul. Então... Esse roxo aqui ele veio 9-0. Então, assim... Não tem condições de eu ter feito de outra forma. Então, ele realmente veio roxo. Então, é possível sim. Não é um mito. Ok? Guys, eu espero que vocês tenham gostado. É... O vídeo ficou um pouco grande, como eu disse, mas... Ele foi bem instrutivo pra essa parte de patch, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você tenha interesse de continuar vendo sobre o Glass Online. E eu sempre vou tentar tentar trazer conteúdo enquanto eu estiver jogando, certo? É um compromisso meu com inscritos, assim... Um compromisso meu com o povo que gosta de me acompanhar enquanto eu esteja jogando, ok? É isso. E até a próxima.